Fala galera, Valdar XRE galera, olha só que maravilha, que praia paradisica né, praia espetacular aqui na praia da Gamboa em Parajuru, Beberibe, Ceará né, pra quem gosta de sossego, de lazer, curtir assim tipo uma praia aqui é uma praia né, isso aqui é um rio, não tem outra, ideal aqui né, aqui na praia da Gamboa, em Parajuru, Beberibe, Ceará você pode vir pra casa da praia ou pode vir lá no bairro do Coaçu, famoso bairro Coaçu, aqui em Parajuru, Beberibe, Ceará né olha só que maravilha, bacana rapaziada, Valdar XRE, deixa aí os comentários se você já veio aqui, se gostou, se pretende ali era o famoso Chico da Lanchinha né, agora se inscreva aí no canal, dê like e compartilha, Valdar XRE aquele abraço para todos Aquele abraço para Elisângela Avelã, diretamente de Pragancia, Pará né, aquele abraço para todos os inscritos, compartilhe, dê o like, comente e tamo junto, Valdar XRE